Olá, eu me chamo Hernani, sou do projeto Família Além das Fronteiras, projeto onde nós estamos fazendo uma casa dentro desse ônibus para viajarmos, né? Eu e minha família. Aí hoje nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como foi a instalação das janelas, como que eu fiz as minhas janelas. Aqui eu tenho a do banheiro, aqui eu tenho a do quarto das crianças, ali no fundo eu tenho a do meu quarto e tenho aqui a janela, sala e cozinha e vou mostrar também como foi a instalação do ACM, como era o antes e o depois, um pouco da saga. Valeu! Depois de algumas horas, aqui, bora ver se vai dar para pegar. Aqui tem os parâmetros, bora o quarto no fundo, aqui o quarto das crianças, sala, cozinha, aqui com todas as medidas, todos os parâmetros para poder montar lá no ônibus. Aí fiz aqui a impressão. Aí amanhã vamos trabalhar, vamos colocar isso aqui em prática. Valeu! E aí E aí Maravilda E aí Hoje, dia 17 do 3, não, 17 do 4, estamos aqui, dando andamento aqui nas estruturas das janelas. O teto já está elevado, em 30 centímetros, aí estamos aqui, trabalhando aqui, estou aqui com o meu colega Bahia, aqui, preparando aqui as estruturas para poder colocar as janelas. Aqui eu tenho a janelinha do banheiro, aqui eu tenho a janela do quarto, e aqui o outro lado, a outra janela do quarto. Aqui, a estrutura da cama, e é isso aí, vamos continuar trabalhando. Estou colocando aqui agora a fita dupla face, tive que arrancar toda a tinta, que eu tinha pintado aqui, essa parte, tive que arrancar a tinta para a fita dupla face colar, porque não pode colocar a fita dupla face onde está pintada. Aí, tirei, agora eu vou passar a fita completa nele, para depois vir colocar o ACM. Depois eu mostro como vai ficar o ACM instalado. Valeu! A primeira placa, está no lugar. Eu acho que a gente vai dar uma rede melhor, né? É, aqui é. Hoje nós estamos aqui cortando aqui as janelas, aproveitando as janelas de um outro ônibus, as janelas originais, a gente eliminou, né, que elas não davam para aproveitar que o tamanho era muito grande. Aí eu comprei essa janela aqui, que é de um outro ônibus, e aí vou dividir ela ao meio, ela vai ficar com esse tamanho aqui, ó, que é 1,40 por 50 centímetros, e ela vai ficar abrindo, vasculando e correndo. Essa janela, cada uma dessa daqui, eu consegui pagar 5 nela, dando a base de troca, a minha no ferro velho de ônibus, e aí ela vai ficar trabalhando, é, abrindo, correndo e basculando. Vai ficar desse tamanho aqui, ó. Aí agora eu vou só cortar ela aqui, para poder aproveitar. Aqui eu abro aqui. Hoje eu vou começar aqui a furação da janela, a instalação das janelas. Aqui eu já fiz uns buracos aqui, ó, com a furadeira, para marcar, aqui o lugar de cortar. Aí aqui onde vai ser instalada aqui as janelas. Vai ter um aqui, a outra ali, e as outras ali atrás. Aí vou começar agora, vamos começar agora a cortar. Valeu. A instalação das janelas, e eu cometi um erro, que eu comprei uns... Ali está a janela, aqui está o lugar, né, de colocar essa janela. Ela tem 1,45 por 52 de altura. E eu comprei esses bracinhos articuladores aqui, ó, para poder instalar a janela. Só que o que acontece? Esse bracinho não ficou legal, não. Eu não achei muito legal a forma dele trabalhar aqui na janela, não. Fica dois, um de um lado e o outro do outro. Aí, eu preferi fazer igual normalmente a galera faz. usar esse amortecedor, um amortecedorzinho com 140 newtons. Ele funciona direitinho. Já fiz o teste, já coloquei uma janela ali. E funciona direitinho. Eu vou montar essa daqui, e aí mostro como que vai ficar. Aqui em cima, ó, eu travo aqui em cima ela com dobradiça. Coloco duas dobradiças, e aí coloco o pistão, para poder estar retraindo a janela. Beleza? Vou fazendo aí, e vou mostrando como que está. Olha aí, ó. A ação da janela, das janelas, nós colocamos ela para bascular, né. Aí agora, já preguei aqui a dobradiça, coloquei a outra aqui, e agora eu estou travando a dobradiça na janela. Aí eu vou furar, e aí com um arrebite grande. A ação da janela, e aí com um arrebite grande. A ação da janela, e aí com um arrebite grande. Pronto, é isso aí. Agora eu vou arrebitar o outro lado, e terminar de fixar essa janela. E aí depois a gente coloca o amortecedor, e vamos ver como que vai ficar ela basculando. É isso aí. Acabei de finalizar a instalação das janelas. Vai lá. Isso, ó. Abrindo, belezinha no amortecedor. Mais um. Isso, janelas instaladas, todas reguladas. E é isso aí. Agora é só partir para acabamento. É isso aí. Valeu. In the night, and I was cold as a snow. Oh, but I still haven't found what I'm looking for Oh, but I still haven't found what I'm looking for Oh, but I still haven't found it No, no, no